Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode... Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui com o Joãozinho, meu amorzinho, meu amorzinho. Pra gente reproduzir o primeiro vídeo que a gente gravou juntos. Hoje a gente vai reproduzir, não é o primeiro, mas é o primeiro quando ele começou a dar em cima de mim. Ai, que idosa! A gente gravou um chiclete misterioso, que era quem? Não era chiclete, era chocolate. A gente gravou um chocolate misterioso, que cada um tinha que descobrir o chocolate que colocava na boca. E aí, o João... Eu de olho pendado, ela querendo beijar a minha boca e eu paro. Ai, o João andava em cima de mim, assim, ela torta direito. Mentira, ninguém andava em cima de ninguém, a gente era só amigo. E hoje, galera, viemos aqui para fazer um chips misterioso. Temos aqui nossa ajudante... Mari Anson! Mari Anson vai nos ajudar, vai abrir os pacotes, colocar os chips na nossa mão. E aí, no mesmo momento, no mesmo momento, os dois irão colocar os chips na boca. Não vai lhe roubar. Porque a gente vai estar vendado, eu não vou estar enxergando. Por favor, Luca, câmera, nos ajuda e Maria também não deixa ele roubar. Colocou na boca, já responde? Colocou na boca, pode responder. Tá bom, vou pegar um pouco de água que eu preciso. Tá bom. Pode explicar no vídeo. Então, é o seguinte, já estamos aqui com as vendas. Eu estou com a minha vendinha fofinha de ursinho. O Joãozinho está com a venda de avião. Eu ganhei isso aqui no avião. Então, já podemos colocar a venda, vamos para a primeira rodada. Lima na chulema. Maria já vai pegar o primeiro. Amor, coloca a tua mão direita, assim, para frente ou esquerda, não sei como você prefere. Não, pimenta é mancada. Ai, ai, ai. Coloca um rato na nossa mão. Ai, ai, ai. Eu não posso sentir. Não. Ai, estou nervosa. Ela vai botar na boca. Ai, estou nervosa. Vai contar. Um, dois, treze. Fandangos. Sabor. É cheddar. Queijo. Não? É queijo. Ha! Tá, e agora? Eu acertei a marca e que acertei o sabor. Não, mas acho que o sabor é o gosto, né? Ah, gente. Não, é o chips misterioso. Qual o coiso é? Queijo. Chão, fandangos de queijinho. Eu acho que tem que acertar a marca e o sabor. Daí ganha dois pontos. Como a gente acertou uma marca e o sabor é um bom de cada um. Entendi, Carolina. Entendi. Eu também estou me sentindo apresentador de um programa aqui, nessa bancada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai, Maroc. Boa noite, William. Boa noite. Prontinho, vai. Bom, vamos para a segunda rodada, então. Tá um a um. É, um a um. Nossa, queira, mãe. Tá difícil, Maria. Essa bola aqui é meio difícil. Abrir a mão. Mas, gente, Maria, eu estou tendo tempo que vai na minha mão. Vai. Um, dois, três e põe. Banana chips. Banana chips. Acertou. Nossa, é banana pura. Não tem gosto. Nossa, é muito banana. Eu quero mais uma. Não, uma. Olha que a Carol está vendo. Estou vendo nada. Como é que eu estou vendo? Então, temos aí dois a um. Eu vou ser justa, porque agora eu não falei a marca. Eu nem sabia a marca dessa banana chips. Eu falei só o sabor. Então, o João acertou a primeira. Deixa sem a marca. E eu acertei o segundo. Então, está um a um. Fechou? Melhor assim. Daí, a gente fala só o sabor. Um, dois, treze. A marca, viu? Que isso? A sorte achou? Aham. Nossa, sabe o que é aquele salgadinho japonês apimentado? A marca e o sabor. Apimentado. E olha o que. Tá certo. Era só o sabor. Marca, eu não sei. Marca diabo, porque é ruim. Tá em relação. Tira a máscara. Gente. Eu nunca vi na minha vida isso. Que sabor é apimentado? Salgadinho torrado de arroz. Não, eu sabia o que era. Mas a pimenta é só a pimenta, né? Tem pimenta até não poder mais. Salgadinho de arroz. Eu nunca vi na minha vida. Gente, muita pimenta. Muita pimenta. Bom. Dois a um. Gente, esses salgadinhos é doideiro, hein? O próximo é? Próxima rodada. Próxima rodeira. Rodeira, rodeira. Ele é... Não, não vou falar, né? Mas tu vê, ó. Vai. Um, dois, treze. Caraca, esse é muito leve. Três e bacon. Com certeza. Mas eu não tenho ideia. Não, mas é só sabor, não é? É. Mas não é pingo de ouro, não. É pingo de ouro, não. Não é pingo de ouro, não. Parece aquelas bolinhas de bilu-bilu, biju-biju. É? Não sei não o que é isso. É? É torcida. Torcida? Nossa, parecia aquelas bolinhas, tipo, bilu. Sabe que tem um que é tipo bilu? Gente, eu nunca vi torcida redondinho. Nossa, eu também não. Meu Deus. Só os quadradinhos. Esse de bacon. O bacon dá pra assistir bem, né? Mais ou menos. Muito bacon. Eu achei muito bacon. Só que, é... Nossa, parece muito aquele biju-bilu. Eu comia muito na minha infância. Enfim. Não sei. Isso aqui tem sabor? Não tem sabor, não. Não tem sabor é a marca, né? Tem que saber qual que é o salgadinho, né? Tem que ser o nome desse. Boa. Come. Ah. Eu já sei qual que é. Eu também. O nome, qual que é? Mas eu não sei a marca. Come, João. Já valeu de comer? É. Ninguém falou um, dois, três, come. Eu não sei o nome. Também não. Stinky. Snitch. Sticks. Sticks. Nossa, eu amo esse salgadinho. É antigaço, né? Gente, esse salgadinho é um dos meus preferidos. E eu não sei o nome dele. Eu achei que... Eu só vou no mercado e compro. Eu chamava de palititos. Palitinho. Você me chamei de palitinho. Mas madeirinha faz mais sentido. Verdade. Porque parece muito a madeira. Nossa, esse eu amo. Era feito de trigo, mas não é muito. Nossa, eu adoro. Cheio de sal. Bom, próxima rodada. Todo mundo comenta. Mano, puro sal, né? Então, próxima rodada. Esse aqui é muito fácil. Pode ir. Dois, três e... Cebola. Cebolito. Muito. O puro cebolito. Eu sabia antes de comer. Qual o cheiro, né? Oi? Só o cheiro. Não. O redondo na mão. Ah. Nossa. Esse é bom também. Eu gostava. Eu gostava mais tipo do fofura, sabe? Cebola. Não. Ah, sim. Mas ele é aquele mais... Que era um pacote grande. É, sim. Que era verde também. Delícia. Nossa, dá mais um pouco. Três a três. Esse é o meu celular de preferido. Você jura? Você odeia cebola? Mas eu amo coisas de cebola. Eu amo muito esse. Eita, Maria. Come. Gente, é camarão. Camarão. Da Yoke. É o pacotinho vermelho pequeno. Não, é camarão, mas não é da Yoke. Não é da Yoke. Mas é o vermelhinho, o pacotinho. Hum, delícia. Que nem eu gosto. Gente, é puro camarão. Deixa eu falar. Vocês têm que falar a hora de comer. É pra você pegar na mão e comer. Não, porque... A Carol também faz isso. Pega na mão e já come. Que eu nunca come. Nossa, é muito camarão. Eu estou escutando a Carol do meu lado. Crec, crec, você come. Tá, mas eu acertei. Acertou mesmo. Mas esse eu acho delícia. Ah, é. Ebicen, delícia. Era o salgadinho que eu mais comi na minha infância inteira. Camarão? Ebicen, tomando de tubaína. O salgadinho que eu mais comi. Gente do céu. Na minha vida. Eu não gosto do gosto do camarão assim. Eu gosto de camarão frito. Eu odeio camarão. Ebicen. Nossa. Tem o de cebola também lá. Eu nunca tinha comido salgadinho, acho. Nossa, Ebicen. Mas eu senti o camarão engatilhado. Eu acho que o salgadinho que eu mais comi na minha infância inteira. Não, pra mim é aquele que era de 50 centavos. Qual? Aquele que tu bota no microondas e ele derrete inteiro. O que? Que é um... Ah, não é da época de vocês. Vamos lá para a próxima amigurada. Vida, quando eles botarem na tua mão, a gente conta três, tá? E come. Eu conto junto contigo. É porque eu fico esperando aí, ninguém fala. Um, dois, três. Begou um passo. Begou um passo. Nossa, eu amo também. Eu gosto, amiga? Eu não gosto, não. Eu gosto. Quatro a quatro. Estamos empatados, Vidinha. Tá difícil, hein, amor? Vidinha, estamos empatadinhos. Próximo. Ai, ai, ai. A Maria tá deixando a gente pra esse final. A Maria tá arregaçando. A Maria tá aqui, só comendo. Ela põe na nossa mão, aí ela come, come, come. Aí vai e pega a outra. Próxima rodada. Eu nunca comi. Eu acho que o João tá bem, não. Eu estou estragado. Certeza. Eu sou escrita. Que medo. Três, dois, um, copo. Batata doce. Você já comeu sim comigo. Muito batata doce. Nunca tenho mais batata doce. Nossa, tem muito. Eu amo. Eu amo, eu adoro, eu idolatro. Amo esse salgadinho. Não é um salgadinho, né? É um snack saudável, na real. Não gosto de nada. Ele é um chip saudável. De batata doce roxa. Bom, né? Cinco a quatro. Passei. Esse é o próximo. Vamos falar o nome, quer ver? Vamos falar o sabor. Fale. Queijo. Chitos e queijão. Não. Queijo. Quatro queijos. Cheddar. Não. É o laranja. Chitos e laranja. É, mas tem um sabor. É parecido com o queijo. Cheddar? Não. Provolone, presunto. Parecido com o queijo. Dá mais um. Parecido com o queijo? Eu sei o que é o laranja. Sim, mas tem que falar o sabor. Onde está? Aqui. É o queijo. É o laranjinha. É o laranja, mas é um tipo de queijo. É... Suíço. Parmesão. Ha! Ha! Muito bom. Eu pensei em parmesão. Bah. Ah, eu nunca falaria... Eu falei porque vocês falaram... Fala um tipo de queijo, porque... Eu não ia dizer que é de parmesão esse laranja nunca. Bom, mas... Quantas rodadas tem ainda, Maria? Mais duas. Duas rodadas. E o próximo é esse. Estamos seis a quatro. Dá pra tu recuperar, Vidinha. Uhum. Tô terminando aqui de abrir, pegando cada um. Vou colocar na mão de vocês, mas vocês comem quando eu mandar, beleza? Tá. Como? Requeijão. Tá molhado com pimenta. Por quê? Oh! Que isso? É especial. Senti na hora a pimenta. Nossa, e eu engoli. Eu engoli. Tá gostoso. Requeijão, acertou. Sete a... Não, requeijão com pimenta. Ele acertou, então é isso. Pimenta ainda, ele acertou tudo. Eu mandei e falei, requeijão com pimenta? Sete a seis. Não, filha. Sinta a seis. Sinta a seis. Eu já não perdi a contagem. Tava seis a quatro, Vidinha. Seis a quatro, então seis a cinco. Então vamos pra última rodada. Ou o João vai empatar. Ou... Eu ganho. Rá. Esse aqui. Tá, agora eu quero ver falar nesse amor. Rá. Deu, treze. Doritos. Queijo nacho. Olha. Rá. É queijo nacho. Bom, galera, chegamos ao final desse vídeo. Ficamos sem cartão, bem no pódio finalzinho, mas deu pra finalizar. Ah, final, 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 final. Mas é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chips, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Ganhei, né? Deu sete a cinco. Sete a cinco. Mas foi bem acirrado. Foi disputado. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Tchau.